Que bom que tudo passou, uma nova era já começou Estamos sorrindo pra vida, pronto pra de novo recomeçar Pra continuar nessa estrada, muita coisa já se passou Foram tempos difíceis, mas tudo ao normal já voltou As nuvens negras já se passaram, as crianças já foram pra escola Já voltamos a jogar bola, estamos firme na luta Vamos levantar e vamos trabalhar Vamos sorrir e cantar Porque o mundo está girando e não pode mais parar Vamos levantar e vamos trabalhar Vamos de mãos dadas sorrir e cantar Porque o mundo está girando e não pode mais parar Pra continuar nessa estrada, muitas coisas já se passaram Foram tempos difíceis, mas tudo ao normal já voltaram As nuvens negras já se passaram, as crianças já foram pra escola Já voltamos a jogar bola, estamos firme na luta Vamos levantar e vamos trabalhar Vamos de mãos dadas sorrir e cantar Porque o mundo está girando e não pode mais parar Porque o mundo está girando e não pode mais parar Porque o mundo está girando e não pode mais parar Porque o mundo está girando e não pode mais parar Porque o mundo está girando e não pode mais parar Porque o mundo está girando e não pode mais parar Porque o mundo está girando e não pode mais parar